Música Da educação, nós temos entrega do Brasil sem miséria, nós temos entregas na área de saúde, assim como temos também na área de infraestrutura. São estradas, atroportos, enfim, foi um dia bastante produtivo, bastante trabalhoso. Nós temos agendas, sim, de entregas de várias obras que vão ser executadas principalmente nesse final de ano. Temos prestação de contas à população, afinal a presidenta lançou uma série de programas, fez compromissos e agora está na hora de fazer as entregas para o governo. Olha, nós temos entregas na área de saúde, por exemplo, que são construções e melhorias da rede pública de saúde, das unidades básicas, das UPAs, temos o programa Mais Médicos que está sendo executado. Na área de educação, nós temos o programa de creches, que é importantíssimo e que estamos também fazendo as entregas. Temos o Cronatec, que é o programa de qualificação profissional, enfim, são vários programas de obras. Temos várias obras na área de rodovias, obras do Minha Casa Minha Vida, temos também equipamentos na área de agricultura, do MDA. São várias entregas que a presidenta cobrou dos ministros para que agilizassem, inclusive, alguns resultados e que nós pudéssemos prestar votos à população. Não, ministra, essa pressa tem a ver com a eleição? Isso tem a ver com o resultado de governo. Um governo é eleito, organiza os seus programas, faz compromisso com a população e tem que prestar contas. E nós estamos num momento de prestação de finanças e de entregas. A presidenta tem compromisso com todos os programas lançados e pediu o empenho dos ministros de todas as áreas que estavam aqui. Obviamente que tem entregas que são importantes e que são entregas que estão diretamente relacionadas com as necessidades da população, principalmente na área de saúde e educação, que é um grande compromisso da presidenta. As agendas vão ser organizadas de acordo com as entregas, não só delas, também dos ministros, como são normalmente no governo. Vocês vão receber. É isso, obrigada. Você assistiu ao vivo a entrevista da ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffman. Ela falou sobre a reunião da presidenta Dilma Rousseff com ministros, realizada nesta tarde. Eles discutiram o cronograma de entrega de obras federais em todo o país e também programas sociais. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.